Oi, oi, ui, 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 ui Que saudade dá a Tamara Que saudade dá a Tamara Ela não tem caô, é todo dia e toda hora Com ela não tem ka-o, é todo dia e toda hora Que saudade da Tamara Setan e depois rebola Tamara Cadê a Tamara? Que saudade da Tamara Com ela não tem caô, é todo dia, todo dia, toda hora Com ela não tem caô, é todo dia, todo dia, toda hora Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Todo dia e toda hora, Santa me deu pôr é bola Todo dia e toda hora, sentando e depois rebola Tamara, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Cadê a Tamara? Cadê a Tamara? Tamara I need your love, I need your spine When everything's wrong, you make it right I feel so high, I come alive I need to be free with you tonight I need your love Tamara Que saudade da Tamara Que saudade da Tamara Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da Tamara Que saudade da Tamara Que saudade da Tamara E depois é bola Tamara Cadê a Tamara? Cadê a Tamara? これ que saudade da Tamara Bom, ela não tem caô, é todo dia, todo dia, todo dia e toda hora Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Todo dia e toda hora, sentando e depois rebola Todo dia e toda hora, sentando e depois rebola Tamara, você vai voltar Mas ela vai voltar Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Que saudade, que saudade, que saudade da Tamara Vai, vai, cadê a 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 Tamara Tamara I need your love, I need your smile Quando tudo é errado, você faz isso certo Eu me sinto tão alto, eu tenho a vida Eu preciso estar livre com você hoje Eu preciso do seu amor Camara Tch, 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 tch Cocada